E aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô muito bem. E hoje, galera, é mais um dia de review de cadeiras aqui no canal. E, novamente, mais uma cadeira da PCS. Acabou de chegar aqui pra mim o lançamento deles, a PCS Obsidian. É uma cadeira que tá muito bonita pelas fotos e que eu tô bem animado pra montar. Se você não conhece o canal ainda, eu me chamo Del e aqui tem sempre reviews de periféricos e itens sobre PC e tecnologia. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal pra não perder mais nada. Mas, sem mais enrolação, vamos trazer essa cadeira aqui pro estúdio pra gente poder montar ela, porque eu tô bem animado. E ela é uma cadeira muito bonita. Rapaziada, olha o tamanho da caixa dessa cadeira, mano. Essa cadeira é enorme. Combi na minha mesa aqui, fico preenchendo a mesa toda. E é muito pesada também. Eu acho que essa cadeira vai ser muito boa, porque ela tá seguindo o mesmo padrão daquela ali, que é a V16 também da PCS. Então, assim, tem tudo pra ela ser uma cadeira incrível. Já vou abrir. A caixa veio bem surradinha aqui do transporte, mas tá de boa, né? Vamos abrir, porque eu tô animado pra essa cadeira, mano. Eu acho que ela vai ser muito, muito boa. E olha só, tem tudo aqui. Eu acho que eu chamo essa cadeira de Obsidian, não sei, mas o nome dela é Sente, né? É, rapaziada. Como dá pra ver, essa daqui não vai ser das cadeiras mais simples de montar. Tem muita coisa, muita coisa diferente, tipo isso aqui. Eu nunca vi em nenhuma outra cadeira. Mas eu sei que parte que é e espero que seja fácil de montar. Que haja paciência pra essas cadeiras, hein? Mas enfim, bora montar. Eu tô bem impressionado com a qualidade dos materiais, é tudo muito bom. Só esse pé aqui que eu achei que ia ser de ferro, mas ele é de nylon. Mas, aparentemente, ele tem uma estrutura metálica ali dentro, tá vendo? Então pode ser que ele seja de ferro e nylon, não sei como é que é. Mas enfim, as almofadas são muito boas. Aqui a parte do assento também. Tudo muito bom, cara. Uma qualidade absurda e bem grandão. Então eu acho que vai ser uma ótima cadeira. Vou começar a montar ela aqui em cima da mesa mesmo. Então eu acho que vai ser uma ótima cadeira. Rapaziada, cadeira montada. Como vocês podem ver, eu até troquei de monitor aqui. Porque já tem um bom tempo que ela tá pronta, que eu tô testando ela. Então já tem um bom feedback pra dar pra vocês. A PCI-S Sentinel é uma cadeira que eu acho que chegou com tudo. Que me agradou bastante. Eu já usei muito ela. E curti muito, pra falar a verdade. As duas cadeiras que eu tenho aqui no escritório são da PCI-S. Essa daqui é a V16. E essa é a Sentinel. E cara, é uma cadeira com uma proposta muito interessante. E que me agradou bastante. A construção dela é muito boa. Ela é muito firme, né? Ela não fica se mexendo ou rangendo quando você usa. Que isso é um dos maiores problemas de cadeiras mais baratas. Essa daqui ela tá num preço legal. Ela não é nem tão barata, mas também não é tão cara. E eu acho que ela é super custo-benefício pelo link que entrega. Mas vamos lá. Os materiais da construção são muito bons. O corino da PCI-S é o melhor corino que eu já testei. Isso vem desde essa cadeira aqui. Pra aquela dali é a mesma coisa. É um corino muito bom. A parte do tecido também é bem agradável. É que é um tecido, assim, realmente muito bom. E é que cumpre o papel dele de não esquentar, né? Porque essa é a intenção quando você tá com o tecido. Além dos materiais de qualidade, a construção da cadeira também é bem de qualidade. Ela é bem firme. Ela não fica fazendo barulho. Então eu diria que ela é uma cadeira rígida e bem feita. Dá pra sentir que ela é de qualidade. Você não acha que vai deitar, sentar na cadeira e ela vai quebrar. Ela tem vários ajustes. O braço aqui, ele tem ajustes 4D. Então você consegue virar os lados, assim. Puxar pra frente. Vai dar trabalho. Puxar pra frente, puxar pros lados aqui. E também abaixar e subir. Muito bom. E eles também são bem macios, tá? É bem agradável. Então os braços, pra mim, estão de parabéns. São bem completos. São ótimos braços. O assento dela também é grande, é profundo. Dá pra você ficar bem acomodado nessa cadeira. Os pés ali, né? Eles são de nylon. A rodinha também, as rodinhas também são de nylon. Então tá um conjunto bem legal. O pistão é classe 4. Aguenta mais de 150kg. E é uma cadeira bem completa. Essa cadeira aqui, ela tem um custo retinável até 180 graus. Então você consegue descer isso aqui até 180 graus. E fica maravilhoso se você quiser se deitar, sei lá, tirar uma telha em cima, enfim. Vantagens aqui dessa cadeira, sobre essa, é o corino, né? Você pode usar ela aqui, como eu tô, em um ambiente aberto, que ela não vai esquentar nas partes principais que mais esquentam, que é nas suas costas e nas suas pernas. Então isso é uma vantagem dela pra essa daqui. Porém, em ambiente climatizado, as duas ficam iguais. Eu curti muito. Eu achei o estilo dessa cadeira muito bonito, que vocês conseguem ver, né? Ela tem detalhes aqui, detalhes aqui também. Então, cara, pra mim tem um produto muito bem feito. Um produto que eu curti muito. E que eu acho que vai agradar todo mundo que comprar querendo uma cadeira boa. Ela é uma cadeira gamer, mas que eu considero ela bem ergonômica, porque vocês podem ver, ela não tem nenhuma característica ruim de cadeiras gamers, né? Ela é normal, reta aqui, então dá pra ficar numa postura boa e é bem confortável. Em geral, pra mim, é uma cadeira que vale muito a pena. O preço que ela tá saindo hoje tá muito bom. Eu não sei quando vai tá, quando você estiver vendo esse vídeo. Mas na faixa dos R$1.400, R$1.300, ela vale muito a pena. Várias cores pra você escolher a que mais te agrada, vermelho, azul, cinza. Eu peguei a preta, que pra mim é a mais bonita, é a mais minimalista. Mas aí vai do seu gosto e vai do seu setup, né? Isso que é muito importante. Mas é isso, rapaziada. O link dessa cadeira tá aí na descrição. Se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei com ele, eu peço que você deixe seu like. Se inscreva aí no canal pra mais conteúdo como esse. E eu vou nessa. Valeu.